Esse é um dos maiores e mais modernos centros de convenções do país, e ele fica em Marabá. Para comemorar a altura, a programação de hoje vai ter show de Lia Sofia, Lia Soares, Pinduca e da nossa diva Joelma. Vamos conferir? São 4.800 metros quadrados só aqui na arena, capacidade total para receber até 10 mil pessoas. É tanto espaço que apesar da festa ter lotado, no comecinho até deu para passear tranquilo por lá. O que a senhora está achando aí do show, hein? Estou achando uma maravilha. Já tinha visto um espaço assim aqui em Marabá? Não. Vocês vieram de casal curtir o show? Não adianta. Como é? Não? A gente veio aqui aproveitar, está tudo muito lindo. A gente está aqui, entra aqui no Centro de Conversões Carajás, fica muito feliz de Marabá estar recebendo. Uma estrutura dessa, né? A gente vai agora tentar invadir um dos espaços mais cobiçados. Confesso para vocês que eu sempre quis fazer isso. Vamos lá no camarim? É um presente para todo mundo, assim, para nós artistas, para nós cidadãos, né? Para o povo do estado do Pará, especialmente aqui em Marabá, São Luís do Araguaia, região. Eu sou daqui, né? Sou da terra e eu fico particularmente muito orgulhosa por ter esse espaço. Estou muito contente, viu? Sinceramente, eu vi pela televisão as fotos aqui, eu achei lindo. Aí eu sou empolgado com tudo de bom que acontece no nosso estado. E não era só a estrutura que estava de parabéns. O Marabáense também deu show na plateia e no palco. Eu amo dançar. O Melas está no sangue. E realizei meu sonho de dançar aqui no palco, que a chave vai cantar. Mas peraí que eu esqueci de contar uma coisa. Quero saber se tu trouxe as crianças para curtir ou tu que veio curtir no lugar dela. Eu trouxe as crianças para curtir. Mas está curtindo mais do que elas. Estou. Está muito legal. Nesse momento, a gente conheceu a Vitória. E ela deixou de ser participante para virar protagonista dessa festa. Isso aqui disse que queria ver a Joelma. Eu queria que ela assinasse aqui. A gente não sabia se ia funcionar. Mas a ajuda necessária apareceu bem na hora certa. Ela queria muito que riscasse no braço dela alguma coisa. Vocês fazem isso. Estou muito feliz. Não tem coisa melhor, gente. Presente de Deus. Presente de Deus. Eu achei que ela era uma rainha muito linda. Ela é perfeita. Ela é uma diva, né? É. Agora, vamos assistir o show dela. Vamos, bora. Eu vou gritar muito. Depois de reunir tantas estrelas no palco e de possibilitar o encontro da Vitória com a Joelma, a sensação que fica é que o Carajás Centro de Convenções nasceu mesmo para realizar sonhos. Não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar.